Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça autoriza a penhora de bens de devedor de alimentos enquanto for vedada a prisão civil em função da pandemia da covid-19, sem mudança de rito. A lei brasileira deixa claro, quando chega ao fim um relacionamento, os cônjuges separados contribuirão na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos. A bancária Letícia está separada há cerca de dois anos e conta que precisou entrar na Justiça para garantir o pagamento da pensão alimentícia do filho. Quando ele sai em casa, eu falei, tá, a gente precisa então conversar como que vai ficar a situação do Davi, a situação do apartamento, a gente morava num apartamento alugado, né, e todas essas questões. Eu chamei ele para conversar diversas vezes com relação a isso. Ele desmarcava todas as vezes que eu o chamava e acabou que depois de quatro meses, eu aguentei por quatro meses essa situação, eu tive que buscar um advogado para entrar na Justiça e pedir pensão. Este advogado explica que conforme o Código de Processo Civil, quando a pensão alimentícia determinada pela Justiça deixa de ser paga, o credor tem duas formas de efetivar o cumprimento da decisão. Ou se adota o rito da prisão civil ou da constrição patrimonial, que prevê a penhora de bens. No primeiro rito, chamado rito da prisão, o devedor é intimado para pagar em três dias e caso não pague, será determinada sua prisão pelo período de um a três meses. É uma forma coercitiva, uma forma de forçá-lo a pagar pelo débito. A segunda forma, o segundo procedimento seria pelo rito da constrição patrimonial. Neste não há prisão do devedor, mas apenas busca de bens em seu nome para garantir, para pagar aquela dívida de alimentos. Mas em razão da pandemia da covid-19, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em julgamento de um habeas corpus coletivo, suspendeu a prisão de devedores de alimentos no DF. Diante dessa situação, na execução de uma sentença de alimentos, o TJ admitiu a penhora de bens, já que a ordem de prisão decretada contra o devedor não poderia ser cumprida. O devedor recorreu ao STJ, alegou, entre outras coisas, que não seria possível acumulação de ritos com procedimentos diferentes na execução de alimentos e que a mudança de rito da prisão para a penhora não poderia ser decidida de ofício pelo judiciário sem requerimento expresso da parte credora. Ele pediu a reforma do acordo do TJDFT para que fosse reestabelecida a decisão do juízo de primeiro grau que negou o pedido de penhora. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, explicou que se o devedor está sendo beneficiado de forma excepcional, com a impossibilidade de prisão civil, inclusive em regime domiciliar. Por outro lado, é preciso evitar que o credor seja prejudicado com a demora na satisfação dos alimentos de que necessita para sobreviver. Por isso, a terceira turma estabeleceu que enquanto durar a impossibilidade de prisão civil do devedor de alimentos no Distrito Federal, é possível determinar a penhora de seus bens sem que haja a conversão do rito processual da prisão civil para o da constrição patrimonial. O ministro esclareceu ainda que após o fim da pandemia, caso a penhora de bens tenha sido suficiente para o cumprimento da obrigação alimentar, a Justiça não poderá determinar a prisão civil do devedor.